Ok, nós estamos saindo já e vamos abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 2, versículo 7, vamos estudar sobre a graça de Deus, a maravilhosa graça de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 7, quem puder ficar em pé, fica, nós vamos ler a palavra, depois nós vamos orar, pedindo a bênção de Deus para o nosso estudo, para a nossa compreensão, para a nossa edificação. Efésios capítulo 2, versículo 7, O Senhor disse, na sua grande obra da salvação desses pobres, perdidos pecadores, para mostrar nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos, dos séculos, dos séculos, por toda a eternidade, as abundantes riquezas da sua graça. Pai querido, te agradecemos porque podemos estudar a tua palavra, e quanto mais conhecemos a tua palavra, estamos conhecendo o Senhor da palavra. E o conhecimento do Senhor nos enriquece em todos os sentidos, enriquece a nossa fé, enriquece a nossa esperança, nos enriquece, enriquece no poder, nos enriquece também a nos fortalecer para te servir. Por isso rogamos, em nome de Jesus, essa graça do Senhor sobre o nosso estudo, sobre a nossa compreensão. Rogamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, mano. Se nós analisarmos com mais atenção aos ensinos, principalmente, do apóstolo Paulo sobre a graça de Deus, nós somos, seremos e somos sempre surpreendidos. A Bíblia fala muito. Paulo vai discorrer em quase todas as suas epístolas sobre a graça de Deus. Pastor Lúcio, faz favor para mim. Dê uma voltinha. Pode ser que alguém tenha precisado de ajuda lá fora. Ok? Se nós entendermos, nós ficaremos maravilhados. Só em estudar somos surpreendidos. Se nós entendermos, nós ficaremos maravilhados. Se nós crermos, nós seremos profundamente transformados. Nós, por exemplo, fomos impactados, estou falando aqui para aqueles que se converteram, que foram covestidos. Nós, por exemplo, fomos impactados pela graça salvadora em nossa conversão. Quando nos reparamos com Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé. Quantas vezes alguém pregou para nós explicando esse texto. E o texto diz que pela graça, independentemente das obras, apenas pela graça, e apropriado dessa graça pela fé. É fé que nós nos apropriamos, com qualquer obra nossa. Então, nós fomos impactados com essa grandiosidade, esse conceito da eterna salvação sendo nos dada pela graça de Deus. Graça de Deus é o favor imerecido, é um presente impagável, é quase uma redundância, é um pleonasmo, um dom gratuito de Deus, é a graça. Um dom já é presente, um presente já é de graça, mas esse é o sentido da graça. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. O Espírito Santo bateu na nossa mente, o Espírito Santo teve que tocar em nosso coração, para nós entendermos isso, que é um presente de Deus, a salvação é exclusivamente pela graça, sem nenhum esforço humano, sem nenhuma obra humana, sem nenhuma participação humana. Qualquer conceito de salvação que coloca o mínimo que for, o mínimo que for, qualquer conceito humano, qualquer obra humana, deixa de ser graça. Paulo falou isso em Romanos 12,6. Se for por obras, já não é graça. A graça já não é graça. Ele vai usar esse trocadilho. Conforme a Bíblia Sagrada, não há nada que possamos fazer para obtermos o favor de Deus, já que nós somos pecadores indignos e não merecedores da bondade do Pai. Nós não temos mérito nenhum em nossa salvação, nem nada podemos cooperar com Deus. A Bíblia deixa bem claro isso. Primeiro conceito para a salvação é o conceito da graça de Deus. Abra sua Bíblia, você deve estar aí com Efésios, se você deixou aberto em capítulo 2, mas versículos 1 a 5, deixa isso bem claro. E nós queremos explorar isso um pouco na nossa introdução aqui desse tema. ele diz, olha, e ele vos vivificou, estando nós, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andares segundo o curso deste mundo. meu Deus, que terrível. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, por nós mesmos, por natureza, filhos da ira, como também os outros também. A Bíblia fala de uma completa perdição do homem. Olha, preste atenção no que ele vai dizer no versículo aqui, no versículo 2. Antes da conversão, nós andarmos segundo o curso deste mundo. Você antes de se converter, você pensava que você andava para onde você queria. Não pensava? Você pensava que você ia para onde você queria. Você pensava. Você pensava que você fazia o que você queria fazer. Mentira! A Bíblia diz que você fazia segundo o curso deste mundo. Você estava sendo guiado, manipulado, manobrado, teleguiado pelo mundo. Aí ele diz, outra força que guiava o homem, segundo o príncipe da potestade do ar. Satanás, diabo, e seus demônios controlam o homem perdido. O homem achava que ia para o mar. Eu decidi ir para o mar. Não decidi. Ele estava seguindo o curso deste mundo. Ele estava sendo comandado pelo príncipe da potestade do ar. Ele era marionete do diabo também. E ele diz, entre os quais, versículo 3, todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne. Outra força que operava era essa velha natureza. A nossa natureza adâmica, pecaminosa. Andávamos segundo essa natureza. Então, o homem estava terrível, totalmente, completamente perdido e sem esperança. Efésios 2, 12, vai falar isso para nós. Aí o versículo 4, ele diz, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. E estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ele nos deu vida, ele nos ficou juntamente com Cristo pela graça. Sois salvos. Antes de Cristo, antes da conversão, antes do homem entregar a sua vida e confiar em Jesus Cristo, o homem não está doente. O homem não é um moribundo. O homem não é um homem, um doente, com uma doença do pecado, que está desenganado. Não. A Bíblia diz que ele está é morto. Ele não é um moribundo. Ele não é um aleijado. Ele é um morto. Antes, como ele diz, ele vos vivificou, estando nós, estando vós, mortos. O homem, antes de Cristo, ele não tinha a pena, ele, uma pouca chance de autocura, ou de uma mínima chance de autossalvação. Ele não tinha chance nenhuma. Ele estava totalmente controlado pela carne, pelo seu pecado, pelo curso deste mundo, e pelo diabo. Efésios fala isso. O homem sem Cristo, ele, não é que ele tenha pouca força, ou pouquíssima força, o resto é um pouquinho de força nele, um pouquinho de lampejo dele. Não. A Bíblia diz que ele não tem nada. Ele vive em trevas, perdido, em trevas, morto, e somente um poder pode fazer mudança. É o poder da graça de Deus. então falamos aqui, compreender a graça salvadora de Deus para receber a graça do perdão de Deus e a vida eterna é o primeiro espanto libertador da graça. Pela graça sois salvos por meio da fé e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, vamos aqui de forma apenas didática dizer que esse foi o primeiro impacto da graça em nossas vidas. Esse foi o primeiro impacto. o impacto da graça salvadora. O primeiro impacto que transformou a nossa vida foi quando entendemos e cremos na graça salvadora por ocasião da nossa conversão. E é bom que nós lembremos disso e eu vou pregar sempre sobre isso. Porque parece que nós esquecemos dos fundamentos da fé e achamos que antes de Cristo nós tínhamos alguma coisa boa. Que esse mundo tem alguma coisa boa. Que o diabo tem alguma coisa boa. Que esse sistema mundial tem alguma coisa boa. Que a nossa velha natureza tem alguma coisa boa. Não tem. É trevas. Pela graça sois salvos por meio da fé e isso não vem de vós, é dom de Deus. A teologia de Paulo sobre a graça de Deus provocou um rebuliço na sua época. os fariseus viviam segundo a lei em que tudo havia a lei e quando não tinha os 613 mandamentos eles inventavam ainda mais mandamentos. Porque para eles o que libertava o homem era a lei. Era o observar rigoroso da lei. Era isso que para eles consistia a lei de Deus e é por isso que eles cometem um grande pecado de acrescentar mais mandamentos ainda do que já tinha no antigo testamento. Isso provocou um rebuliço. Também houve judeus até inclusive fariseus que se converteram a Cristo. Mas eles continuaram ainda apegados com esse mesmo sistema. Estava na cabeça deles. A Bíblia chama esses homens de judaizantes. Quando você encontra judaizantes não eram judeus que perseguiam Paulo. Eram judeus cristãos. Eram judeus convertidos que não conseguiam entender a doutrina da graça e perseguiam também. Foram piores inimigos de Paulo do que os próprios fariseus, as próprias lideranças judaicas. falamos aqui também a perseguição dos judaizantes. Judeus que creram em Jesus como messias, mas que pregavam que para ser salvo o homem também teria que guardar a lei de Moisés e eles impunham aos homens a obrigação da circuncisão, a abstinência de certos alimentos, a grandes festas, eram apenas a guarda da lei mais Cristo. e eu creio que a IBF Cristo é Vida que é membro dessa igreja está cansado de saber disso, que só Jesus Cristo salva, se você botar Cristo mais alguma coisa, qualquer que seja, deixa de ser a salvação bíblica, não é salvação bíblica. Ah, você precisa ser salvo, para ser salvo você precisa crer em Cristo. Os adventistas dizem, é, você precisa crer em Cristo, mas você precisa guardar o sábado, já não é mais só Cristo, é Cristo e o sábado. Anula a graça de Deus. Se você vai para um grupo, para uma seita, sempre pergunta para eles, para ser salvo precisa crer em Cristo? Sim, precisa, mas você precisa fazer parte das, obedecer a, a, a grande, aos chamados, os servos fiéis, que estão lá nos Estados Unidos, o corpo governante, que é o que comanda a chistema de Jeová, e você precisa então fazer, fazer essa obediência, você deixou, você perdeu, isso não é Cristo, isso não é salvação. Se você acrescentar qualquer coisa à salvação, além de Cristo, e apropriado pela graça, deixa de ser a salvação bíblica, deixa de ser a salvação eterna. Paulo foi perseguido, é só nós lermos a epístola de Gálatas, por pregar a suficiência de Cristo, e a exclusiva graça de Deus, para salvar, e para manter a perseverança dos salvos. Nós somos salvos pela graça, e somos mantidos salvos pela graça de Deus. nós vamos para o céu pela graça de Deus. Tudo é graça. Compreendemos isso, na nossa conversão nós fomos atingidos por isso, eu creio que o Espírito Santo teve que martelar isso até que nós compreendêssemos, até que nós entendêssemos. Eu acho muito salutar quando eu me lembro da minha conversão. Eu me lembro bem o suficiente. porque eu tinha tantos conceitos, eu era estudioso, eu gostava de entender religiões, eu tinha tentado ser um bom católogo, eu tinha tentado ser um bom testemunho de Jalvá, tinha umas meninas muito bonitas lá. E eu fiz os cursos, eu compreendia todas aquelas coisas, eu tinha alguns conceitos, e eu até defendia aqueles conceitos. Mas o importante que aconteceu comigo, quando eu entreguei minha vida a Jesus, agora eu compreendo, que Ele é que me puxou, Ele é que me escolheu, Ele é que me modificou, aquilo tudo foi por água abaixo. Então, aqueles conceitos foram embora, porque o Espírito Santo fez isso pela sua graça. Eu pregava, eu ensinava contra a trindade, eu tinha sido treinado na Shima Jalvá a debater contra a trindade. Quando eu me converti, não precisou nenhuma aula, só pega o meu discipulador disse João um em um, no princípio era o verbo e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, quem é o verbo? Jesus, Jesus é quem? Deus, pronto, Jesus é Deus, todo Deus, suficiente Deus, completamente Deus, então nós temos um Deus Pai, Deus Filho, temos um Deus Espírito Santo, o mesmo Deus, aquilo foi salvador, aquilo foi uma bênção, um enxágue na minha vida, porque ele muda a nossa mente, mas nós temos que pensar, eu vou usar agora dois argumentos, o segundo e o terceiro impacto, que é a operosidade da Bíblia, a operosidade da graça na nossa vida cristã, como se fortalecer na graça, nós cometemos um erro, um perigo muito grande, eu vou ler daqui a pouco Romano 6, 11 a 14, mas antes de ler Romano 6, 11 a 14, eu quero que você pense comigo, como é que Paulo teve que combater esse segundo erro, que é se você é salvo pela graça e se você mantém-se fiel a Deus, pelo seu esforço, pelas suas obras, pelos seus métodos, isso não é verdade, nós nos mantemos firmes, mantemos-nos fiéis pela graça de Deus, por confiarmos em Deus, por confiarmos que Deus nos guarda, por confiarmos que Deus faz essa obra em nós, é também pela fé, e ele produz obediência, ele produz amor, ele produz serviço, mas ele produz a partir do momento que eu creio que ele faz isso na minha vida, olha, vou ler para vocês, e quero que você leia, pense nisso, está aqui pertinho em Efésios, volte para Gálatas, capítulo 3, versos de 1 a 3, Paulo usa esse argumento, Paulo usa exatamente esse argumento, que estava acontecendo, que lá os judaizantes chegaram e disseram, vocês creram em Cristo, mas agora vocês têm que se aperfeiçoar nas obras, e Paulo disse, o que vocês estão fazendo, quem colocou essa pedra de tropeço, quem colocou esse obstáculo na corrida de vocês, vocês estavam correndo tão bem, vocês estavam indo tão bem, quem foi que colocou esse obstáculo na vida de vocês, Paulo diz, ó insensatos, falta de inteligência, falta de juízo, falta de estudo, ó insensatos Galatas, quem vos fascinou, para não obedeceres a verdade, e a vós, perante os olhos de quem Jesus, Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós, eu preguei em vocês, a morte de Cristo, crucificado, como sacrifício suficiente para a salvação, a partir do momento que você crê, porque esse é o presente gracioso de Deus, e vocês creram, vocês lembram disso Galatas, só quiseram saber isso de vós, vocês, ele diz vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei, ou pela pregação da fé, com a resposta, vocês receberam o Espírito Santo, pela fé, ou por obras? Pela fé, Paulo, foi pela fé, você pregou para nós, e Cristo morreu, e nós tínhamos que crer para ser salvos, ele está lembrando disso, como é, diz o versículo 3, vós só estão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, agora, a cabeça, agora pela carne, ou tentando aí ter a expressão, é tentando se aperfeiçoar pelo esforço próprio, Paulo está dizendo que nós somos salvos pela fé, e nós nos mantemos fiéis a Deus pela fé, porque também é uma obra graciosa de Deus na nossa vida, Cristo, falei hoje pela manhã, Jesus Cristo, nossa vida é Senhor, é Salvador, Ele é o perdoador, Ele é o garantidor de todas as promessas de Deus para conosco, mas a Bíblia coloca para nós que o relacionamento com Cristo, como Senhor, como Salvador, tem que ser também, passa pelo relacionamento de amor, um relacionamento de amizade, você crê, você confia nele, você passa a gostar dele, Ele é seu amigo, você quer agradá-lo, você sabe que ele tem poder, você sabe que ele te compreende, você entende, que ele entende você, relacionamento com Cristo é o que transforma a nossa vida. Vamos ler Romanos capítulo 6, versículo 11 a 14, Romanos capítulo 6, versículos 11 a 14, Vamos lá, leia comigo, vamos conversar com a Bíblia, vamos conversar com a Bíblia, vamos olhar para a Bíblia, vamos pensar, assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, considerai-vos, creia nisso, confie nisso, fé, quando o pecado bate na sua porta, eu tenho força para não deixar ele entrar, tenha fé, que você já não faz parte mais disso, considerai-vos, se considere, creia nisso, confie nessa graça de Deus, que fez essa transformação na sua vida, olha, considerai-vos, certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor, não reine, portanto, o pecado, no vosso corpo mortal, para lhe obedecer-se em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, como instrumento ou por instrumento de iniquidade, mas, porém, apresente a Deus, tudo começa aqui, coração, apresente a Deus, consagre a Deus, para você apresentar, para você consagrar, você precisa de duas coisas, você precisa ter fé para fazer, e confiar na graça de Deus para receber, e Deus recebe, recebe, e Deus lhe abraça, lhe abraça, e Deus transforma, transforma, sabe por quê? Porque eu mereço, porque eu fui forte, não, porque a graça de Deus fez isso na minha vida, olha, diz, apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, apresente a Ele como instrumento de justiça, porque, se você fizer isso, pela fé, nessa graça de Deus, o pecado não terá domínio sobre vós, portanto, não estás debaixo da lei, mas você está debaixo da graça de Deus, falamos aqui, colocamos aí escrito, a teologia da graça de Deus, conforme Paulo, é revolucionária, na salvação Ele opera exclusivamente, é um presente gratuitíssimo de Deus, sem mérito algum, ou sem esforço algum, até hoje, isto é um escândalo para os judeus, e sem sentido para os gentios, diga alguém, o que o pior assassino, estuprador, violador, perverso, que se aquele homem, mau, assassino, se ele se converter, se ele arrepender dos seus pecados, e ele confiar em Jesus Cristo, ele será salvo, ou vai para o céu? Não, vai não, vai, porque é pela graça, ele aceita o presente de Deus, mas, Deus vai salvar um estuprador, um assassino, vai, mas, Deus vai também, vai transformar o coração dele, Deus vai salvar o capitão do navio negreiro, John Newton, levando 600 escravos lá da África para a América, em que 120, 150 iriam morrer de doenças, de fraqueza, chega lá com 400 e poucos, e aqueles estivessem doentes para não contaminar os outros, eram jogados no mar, cruel, perverso, insensível, e quando um dia ele disse, Senhor, tem de piedade, Deus salvou, por sua graça, isso é escândalo, falamos aqui, é um escândalo para os judeus, e é sem sentido para os gentios, mas é a Bíblia, essa é a promessa de Deus, esse foi o grande primeiro impacto na nossa salvação, e na vida cristã, a graça continua sendo mal interpretada ou sendo ignorada, vimos que a vitória do seu pecado não está no legalismo, quando você confia em você, você represa o pecado, e tudo aquilo que é represado não resolve o problema, a sedução não vai ser resolvida, vai ser apenas mantida, guardada, represada, e você viu quando os homens lá naquelas represas da Minas Gerais começaram a juntar dejetos do material das minas, um dia aquilo ali estoura, um dia aquilo ali não aguenta as coisas represadas, e que o Paulo expõe a graça de Deus como uma solução vitoriosa, qual o conselho que um grande homem de Deus daria para um jovem pastor que iria começar, então um jovem missionário queria talvez solteiro trabalhar com pessoas de todos os tipos, de pessoas com mulheres, Paulo diz para Timóteo um grande conselho, segundo Timóteo capítulo 2 e 1, Timóteo fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, você tem que se fortalecer na graça, Timóteo era salvo? Era, ele foi salvo pela graça, e ele tinha que se fortificar, é no favor e merecido de Deus, não na sua força, não no seu poder, não no seu conhecimento, da sua estratégia, era na graça que ele disse, Paulo Timóteo fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, no favor e merecido, é ele que vai te fazer ter vitórias, é ele que vai te fazer santo, é ele que vai te fazer um homem de Deus, acredita, confia na graça de Deus na sua vida, não confie em você, não coloque sua confiança na sua força, na sua sabedoria, nos seus métodos, você vai fracassar, ou você vai viver um fariseuzão por aí, essa tremenda compreensão da graça de Deus, ou de sua suficiência para a santificação daquele que foi salvo absolutamente pela graça, está exposta em Romanos capítulo 6, nós vamos ver, e ele descreve como se dá a vitória do salvo sobre o pecado, esse é o terceiro impacto que eu quero chamar você, pega sua bíblia, Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, olha só, Romanos 6, tem quantos versículos? 23 versículos, é interessante, você, tanto na nossa, algumas traduções foram preservadas, mas no texto grego é muito claro também isso, nesses 23 versos, sabe quantas vezes você encontra a palavra pecado e pecados? Você encontra 15 vezes a palavra pecado e nenhuma vez a palavra pecados, ele só fala do pecado, ele não fala dos pecados, e há uma diferença na Bíblia, entre o pecado e entre os pecados, pecados no plural, principalmente nas repíduas de Paulo, são os nossos atos, nossos pensamentos, nossas ações, nossas intenções, nossos desvios, nossas desobediências, nossas rebeliões contra o plano de Deus, contra os princípios de Deus, os pecados, você pode até nomeá-los, o pecado da cobiça, o pecado da dutéria, o pecado da mentira, você pode até nomear, catalogar, classificar, estudá-los, e a terra já meia de evitá-los e combater todas as suas espécies, a palavra pecado se refere aos nossos atos, às nossas ações, aos nossos pensamentos, às nossas intenções, mas pecado no singular, coloque aí para a gente poder ver isso aí, pecado no singular, que ele usa a palavra 15 vezes em Romanos, capítulo 6, se refere à nossa velha natureza, à nossa incontida inclinação para pensar, sentir e fazer as coisas que vêm antes dos pecados, é a nossa velha natureza, não tem, não tem nenhum remédio, nenhum antídoto humano contra a velha natureza, contra os pecados para ter que tenha, se você se amarrar numa coluna e você passar o dia todo amarrado numa coluna, você vai deixar de fazer alguns pecados, embora no pensamento vai ter, mas a sua velha natureza não tem nada humano que possa conter, que possa neutralizar a nossa velha natureza, só uma coisa, abra a sua Bíblia, Salmo 51, versículo 5, Salmo 51, versículo 5, Paulo diz que o problema dessa velha natureza pecaminosa, dessa inclinação, vem desde o nosso nascimento e vai conosco até a morte, eis que em iniquidade fui formado, nosso problema espiritual é congênito, desde que Adão pecou, o ser humano ficou defeituoso pelo pecado, e Adão já gerou filhos segundo o pecado, e os filhos de Adão, dos netos, bisnetos, até chegar a nossa, estamos com essa inclinação, Davi diz isso, eis que iniquidade foi formado e em pecado já me concebeu, me formou a minha mãe, como é que eu vou lutar contra isso? voltando para Romanos capítulo 6, ao que Paulo está se referindo em Romanos 6, essa velha natureza, qual é a grande luta, qual realmente é a grande vitória da nossa santificação, a igreja, os salvos, o povo de Deus deve voltar aos caminhos da santidade, aos caminhos da santificação, e deve voltar pelos caminhos certos, pelos métodos certos, como é que vamos ter vidas mais santas, mais consagradas, uma vida mais serva do Senhor, como é que vamos ter isso hoje em dia, não está na moda isso, mas está na Bíblia sagrada, qual é o remédio, qual é a força, qual é o poder que tem para isso, qual realmente é a grande vitória, Romano 6 diz, vejamos que a vitória da graça sobre a condenação do pecado foi resolvida em Cristo, foi resolvida na cruz, e apropriada por nós na nossa conversão, Romano 6 de 1 a 10, e a partir de Romano 6, versículo 11 a 23, ele vai falar dessa segunda parte, que é a vitória sobre o pecado, a vitória da condenação do pecado, Cristo fez por nós, e a vitória sobre o pecado que tem nas minhas sedias, também é a obra de Cristo na nossa vida, Romano 6, olha o que diz o verso 14, ele diz, olha, naquela sequência que eu estava lendo com vocês, ele diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça, se coloque debaixo dessa graça novamente, há poder, há realmente poder, na graça houve um poder para salvar um pecador terrível, totalmente alienado de Deus, inimigo de Deus, adversário da palavra, adversário de Deus, e a graça de Deus irresistível fez isso, e essa graça também pode ser apropriada por você pela fé, para manter você nos caminhos de Deus, creia, confie, ele faz isso, dependa dele, ore pela sua santificação, em outras palavras falamos aqui, a velha natureza, a carne, chamada também de natureza terrena, não vai controlar a vida de vocês, porque vocês não se colocaram debaixo da lei, mas sobre a graça, a teologia humana, sempre, os judeus tentaram fazer isso, os fariseus tentaram fazer isso, os judaizantes tentaram fazer isso, muitos grupos tentaram fazer isso, combater apenas os frutos do pecado, que são os pecados, mas Deus diz, combata a raiz, que é a velha natureza, e só quem pode vencer a velha natureza, é a obra do Espírito Santo da sua vida, aí pergunta, como é que me aproprio disso? Pela fé, temos que voltar ao que o velho apóstolo Paulo aconselhou ao jovem discípulo e pastor Timóteo, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, fortifica-te na graça, a solução para vencer o pecado está na graça de Deus, o favor imerecido, ela é que anula a força da velha natureza na vida do convertido, Paulo pregou isso, vamos só resumir aqui, versículo 15 do nosso texto, ele foi até mal interpretado, foi acusado de estar pregando o pecado, olha o que que diz, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, o que ele está falando, então o que as pessoas diriam, estavam dizendo, Paulo é um antinomista, ele está dizendo que você não deve guardar os mandamentos, não estou falando nada disso, interpretar o mal, versículo 16 também, ele não sabei vós, ele vai repetir, vai dar essa lição do ABC novamente, Paulo foi acusado de estar propiciando o pecado por pregar a graça, e Paulo disse, não é nada disso, pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, a resposta dele, de modo nenhum, estou falando para vocês, é que há força na graça, que há poder na graça, e outra coisa, é o único poder que há para anular a nossa velha natureza, nenhuma outra força, você não tem força, seus métodos falharão, a sua confiança em você vai afundar, você tem que confiar na graça de Deus, tem que confiar em Deus, Deus, eu estou certo, de que aquele que começou uma boa obra em mim vai continuar, vai realizar até o dia do meu encontro com ele, Paulo disse isso em Filipenses capítulo 2, eu estou bem certo, Filipenses capítulo 1, eu estou bem certo, que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la, ele começou e ele vai completar, de que que você tem medo, o que você tem mais medo na vida, eu queria ser o Braddock, alguém já conheceu o Braddock, o Braddock está fora de moda, não é? Alguém lembra, Tiago, lembra do Braddock, Tiago? aí, Jean, bate aí no Tiago aí, lembra do Braddock? O Braddock era, você lembra do Braddock? Eita, tenho que atualizar minhas ilustrações, Braddock era o Stallone antigamente, era o Rambo de antigamente, era o é o Chuck Norris, mas o filme era o Braddock, não é? E o Braddock foi preso e botaram o Braddock de cabeça para baixo numa árvore e pegaram duas ratazanas deste tamanho, aquelas ratazanas, botaram no saco, eu continuo? e amarraram dentro da cabeça, no pescoço dele, o saco com as duas ratazanas dentro, e aquele saco, sacode, sacode, eles, quando eles abrem o saco, Braddock matou as duas ratazanas com os dentes, eu não sou o Braddock, se me colocasse nisso, quando botasse as ratazanas dentro do saco, você vai negar Cristo agora, senão eu vou abarrar essas duas ratazanas na sua cabeça, nesse saco de estopa na sua cabeça, eu acho, eu acho que o que o velho Nogueira iria negar Jesus, e eu creio de todo meu coração que o novo Nogueira ia manter-se fiel, porque pela minha força eu negaria, aquela ratazana não era brincadeira, mas é o que eu creio, aquele que crê vai perseverar até o fim, porquê vai perseverar? Me responda, o que crê vai perseverar até o fim, porquê ele vai perseverar? Pela graça de Deus, é a promessa, é pela graça de Deus, porquê que eu sei que eu não vou negar? Por causa da graça de Deus, ele diz que aquele que crê vai perseverar até o fim, bote três aí, ratazanas aí, é isso que eu estou tentando mostrar, que a Bíblia mostra, a sua confiança para vencer esse mundo, vencer o diabo, vencer a sua natureza, é a sua confiança no Senhor, é confiar na graça, ele faz isso dependente do que você é, quanto mais graça, mais vitória contra o pecado, quanto mais graça, mais força para vencer o pecado, então confie na graça, dê valor à graça, exalte a graça de Deus, porque eu não tenho força para vencer por mim mesmo, porque não tenho métodos para ter vitória, e ao contrário, quanto mais eu depender de mim mesmo, de meus métodos, mais força eu estou dando ao pecado, e quanto mais eu tentar, mais lama será juntada, mais lama será represada, mas eu tenho que confiar, olha o que Paulo vai dizer para nós gente, 1 Coríntios capítulo 15, olha como isso está repleto na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 56 a 58, Paulo diz, olha o aguilhão, 1 Coríntios 15, 56, o aguilhão, o ferrão, o poder da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, a lei leva você a querer confiar em você, aí ele diz, mas, gente, graças a Deus, que ele fala aqui, já usou várias vezes essa expressão, não é como nós falamos apenas por dizer, ah, eu cheguei bem, graças a Deus, não é isso, só isso, ele está dizendo, segundo a graça de Deus, mas, graças a Deus, que nos dará a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo, mas, graças a Deus, ele é que nos dá a vitória, Romanos capítulo 6, versículo 14, nós lemos aqui, vamos voltar para lá, porque é importante relembrarmos isso, ele diz que quando nós confiamos nele, quando nós depositarmos a nossa confiança nessa graça, o pecado não terá domínio sobre nós, e aí é o pecado, é a natureza pecaminosa, lembra disso, Romanos 6, 1 a 23, ele fala 15 vezes a palavra pecado, e todas as vezes é no singular, se referindo a natureza pecaminosa, essa velha natureza nossa, inclinada para desobedecer a Deus, inclinada para se afastar de Deus, ele diz, olha, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas fique debaixo da graça, conclusão, amados, viver na dependência de Deus, apropriar-se da graça pela fé, da mesma forma, da mesma forma, como você se apropriou da graça para a salvação, a salvação foi oferecida, e você se apropriou pela fé, recebe a graça pela fé, viver na dependência de Deus, apropriar-se da graça pela fé, como foi a salvação, eis a teologia da vitória do crente sobre a velha natureza, sobre o pecado, e a glória toda a ela, como sempre, é e será e será para a glória de Deus. Talvez nós tenhamos alguma dúvida acerca disso, mas você vai ver que este ensino é um ensino que sempre Paulo está voltando, porque a nossa tendência é esquecer disso. Romano capítulo 7, verso 23, quem está falando aqui? Paulo, Paulo, da época do cristianismo, talvez, seguidor, o maior seguidor de Cristo, o maior cérebro usado pelo Espírito Santo, ele vai falar, que luta eu tenho, meu Deus, verso 19, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero esse eu faço, ai meu Deus, que luta é essa? Paulo, falando isso, aí ele vai, verso 20, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas quem? Pecado plural ou singular? Singular, a velha natureza, esse velho homem, carregamos ele nas costas, ele está morrendo, está, mas é morte de cruz, morte de cruz é lenta, é dolorosa, e estamos carregando esse velho homem, carregando, temos que lutar contra ele, temos que colocar ele no lugar certo, pendurado, inerte, mas a luta, ele diz, olha, ele diz, olha, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim, acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, a nova natureza que veio para mim, que foi me dado na minha regeneração, na minha conversão, eu tenho prazer na lei de Deus, amém? segundo essa nova natureza que foi gerada em mim, eu tenho prazer na lei de Deus, é bom ler a palavra, é bom estudar a palavra, olha, é tão bom quando a gente aprende um conceito novo, não é não? Eu amo a escola dominical, eu amo, se eu pudesse colocar todo crente, colocaria todo crente dentro da escola dominical, porque é o tempo que nós temos aqui para estudar a palavra e quantos conceitos, preparei uma aula para hoje de manhã, uma aula para dar em uma hora, passei dois dias estudando, dois dias estudando, mas foi dois dias mesmo, dormindo tarde e acordando cedo, fui lá num velho apartamento pegar livro receber reclamação da margarida, já vai trazer essas coisas de volta aqui para cá, que eu deixei alguns livros lá, o livro então guardadinho, empoeirado, cheio de traça lá, mas era precioso para mim, são preciosos para mim, porque tinha coisas que eu queria estudar, que eu queria ver, eu disse pela manhã, comi umas duas toneladas de ácaros nesses dois dias, porque teve livro que eu peguei, que quando eu puxava assim a parte, a parte se manchava, mas eu queria aprender, eu queria estudar aquele assunto, eu queria conhecer mais aquele assunto, eu queria trazer alguma coisa substancial para a minha classe, ele diz, olha, quanto ao meu homem interior, eu tenho um prazer na lei, na palavra, nos ensinos de Deus, mas eu vejo nos meus membros, no meu corpo, outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do, não dos pecados, mas a lei do, do pecado, essa lei da velha natureza, essa inclinação, que está nos meus membros, e que aquele Paulo Brada no verso 24, miserável homem que sou, que luta é essa, miserável homem que sou, e ele grita, quem me livrará do corpo desta morte terrível, dessa luta terrível, resposta, verso 25, miserável homem que sou, que me dará vitórias nessa luta, dou graças a Deus por Jesus nosso Senhor, é ele que me dá vitória, é ele que me mantém em pé, é ele que me sustenta, e tudo ele faz por sua graça, eu me aproprio com isso através de que? da fé, é esse binômio, Deus dá por graça, e nós recebemos por fé, e você não tem força nenhuma, você não tem mérito nenhum, você dá toda a glória a Deus, Paulo disse isso, várias vezes, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, dou graças a Deus por Jesus Cristo ao Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas eu sei que com a carne a lei da velha natureza a lei do pecado, que me dá a vitória é Cristo Jesus, e eu me aproprio, eu creio, eu recebo, e ele faz a minha vida, quando Jesus disse em João 8, 32, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele está falando de toda a verdade, não somente a verdade quanto a salvação, mas a verdade também quanto a preservação da fé, a verdade nos liberta, e a verdade é que Deus nos dá meios, Deus nos dá força, nos dá poder, Deus mostra o seu querer, creia, confie, receba por fé, e você vai ver que Deus faz milagres, mudanças na sua vida, você quer? Você quer mudança na sua vida? Você quer crescimento na sua vida? Você quer vitória espiritual na sua vida? se você quiser, saiba de uma coisa, Deus já está fazendo isso, se você quer, Deus já está colocando, porque ele efetua tanto o querer, e agora vai efetuar também o realizar, quem efetua? Ele, ele efetua, ele realiza, apropria-se pela fé, a glória é dele. Pai querido, nós queremos te agradecer, em nome de Jesus, pedir perdão ao Senhor, talvez, deveríamos ter mais tempo, mais calma, para ajudarmos tão relevante tema para hoje, para nossos dias de hoje. mais se dão graças, ó Pai, porque o Senhor nos dá justamente essa oportunidade, que cremos que o Senhor é quem desperta o teu povo, o Senhor é quem convoca o teu povo para estudar mais a tua palavra, para querer compreender mais a tua palavra, para crer mais na tua palavra. ajuda-nos ao Pai a não ser como Pedro, Pedro confiou nele mesmo, Jesus, mesmo que todos esses te neguem, eu nunca te negarei, eu sou Pedro, eu sou forte, mesmo que esses imbecis, esses fracos, esses vacilantes aqui, te neguem, eu jamais te negarei, eu jamais te deixarei, eu jamais te abandonarei, e foi o primeiro. Precisou voltar ao colo de Jesus, precisou voltar à escola de Jesus, para aprender que deveria depender de Deus, confiar em Deus, desconfiar da sua força, desconfiar da sua sabedoria, para confiar plenamente, saber que pela graça, o Senhor realiza isso na nossa vida, o Senhor quer uma igreja santa, o Senhor quer crentes santos, o Senhor quer famílias santificadas, o Senhor quer jovens santificados, meninos e meninas, jovens, moços e moças querem puras, puros, isso o Senhor realiza, cremos que sim, e tudo começa quando nós confiamos em Ti, que o Senhor quer, e o Senhor vai realizar em nossas vidas, em nome de Jesus, amém.